Bom, vamos até Campo Grande agora, nessa sexta-feira, com os destaques da capital, ele e o repórter Gerson Vassoff, que está na sede da Câmara Municipal, os vereadores já retomando aí os trabalhos do ano letivo, ô Gerson, e a Assembleia também já começa a se movimentar também. Bom dia! Exatamente, Zé, bom dia pra você, bom dia pra todos aí de Três Lagoas. Como você disse, você conhece aqui a capital, né? Estou na Câmara Municipal de Campo Grande, porque aqui sextou com a volta dos trabalhos do Legislativo na Câmara Municipal, tá? Hoje teve aqui uma sessão solene pra receber aí a população e também começar a falar sobre os trabalhos e as prioridades de projetos para 2024 por parte da Prefeitura e também por parte do trabalho de cobrança aí dos vereadores, né? Bom, a sessão solene contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, ela trouxe aí alguns dos projetos principais, ela junto ao vereador Calão, trouxeram aí alguns dos projetos principais pra esse ano. Bom, entre eles, nós temos aí a questão da reivindicação dos guardas municipais. Essa é uma reivindicação que os guardas fazem há muito tempo aqui em Campo Grande, fazem, inclusive, aí protestos, reivindicações em frente à Prefeitura. Vão estar aqui na semana que vem, na primeira sessão do ano, na terça-feira, na primeira sessão aí da Câmara, eles vão estar por aqui também reivindicando, porque eles pedem por adicional de periculosidade, é um adicional que eles ainda não têm nesse pagamento feito pela Prefeitura, é um pedido deles e, por enquanto, a prefeita respondeu que a periculosidade está judicializada e que a Prefeitura vai, então, aguardar as decisões para se posicionar, tá? Bom, outro assunto também por aqui são pedidos dos comerciantes no centro da cidade para que arrumem os parquímetros, que voltem os parquímetros a serem cobrados lá no centro da cidade também. E outra questão também é sobre um possível reajuste que vai acontecer, um possível reajuste na tarifa do transporte público aqui da capital. Essa já é uma reivindicação antiga do consórcio Goico News, que é quem é o responsável pelo nosso transporte coletivo aqui em Campo Grande. A Justiça voltou a obrigar a Prefeitura a fazer o reajuste, a Justiça, o promotor, entendeu que tudo dito pelo consórcio está certo e que esse reajuste, então, tem que ser feito, tá? Atualmente, a tarifa aqui em Campo Grande é de R$ 4,65, tá? Que, recentemente, então, no mês passado, a tarifa técnica apresentada pelo consórcio, que seria aí uma base do que a empresa acredita que pode ser um valor suficiente para bancar as operações, foi de R$ 5,95. O valor atual é de R$ 4,65. Então, a Prefeitura ainda está em andamento para esse reajuste da tarifa que, pelo que decretou a Justiça, ele deve acontecer aqui em Campo Grande. A Prefeitura falou que está analisando com muita calma toda essa situação. Esses, então, são só alguns dos projetos principais que devem passar por aqui na Câmara esse ano, alguns dos assuntos principais, muito discutidos também pela população. Em breve, Zé, eu vou convidar aí a quem está nos assistindo a acompanhar o nosso portal RCN67, onde em breve vai ter lá mais detalhes e informações sobre o que foi discutido e apresentado aqui hoje para a volta dos trabalhos na Câmara Municipal. Você lembrou bem, a Assembleia Legislativa volta também em breve. Na segunda-feira estarei lá na Assembleia Legislativa, onde vai ter também uma sessão solene marcando a abertura do trabalho em 2024, Zé. Tá certo, Gerson. Agora, um dos pontos aí dos destaques que foi discutido aí, que vai ser discutido, inclusive, na primeira sessão ordinária, é essa questão do paquímetro, né? É, rapaz, que discussão antiga. Agora, é os comerciantes do centro que estão pedindo o retorno? Eles estão pedindo. Por enquanto, lá está sem paquímetro a cidade, não está sendo cobrado em nenhum canto do centro da cidade pelo estacionamento. Os comerciantes estão pedindo para que volte, de certa forma, ali, a ordem no trânsito da capital. Além da ordem, também a rotatividade, porque a pessoa, quando tem que pagar o paquímetro, ela se sente na obrigação de estacionar, fazer o seu serviço, fazer suas compras e retirar o carro. Agora, sem paquímetro, deixa o carro lá o dia inteiro e, é claro, menos pessoas vão ao centro fazer suas compras. Muito bem, seu Gerson, obrigado aí, uma boa sexta-feira para você. Plantão esse final de semana ou folga? Estou de plantão nesse sábado. Eu e, inclusive, quem está filmando agora, viu o Sineip e Nela, estamos de plantão nesse sábado. Então, a gente se vê na segunda-feira, mas continua de trabalho nesse final de semana. Aí sim, hein? Ó, hoje tem o happy hour da CLC, hein? Depois vocês mandam para nós aí uma reportagem lá do circuito de laço cumprido que acontece lá em Campo Grande. Obrigado, Gerson. Um ótimo final de semana para você e bom trabalho. Valeu para vocês também, Três Lagoas. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.